Música No Jornal de Hoje você confere Executivo flexibiliza a lei do transporte escolar Fiscalização de comércio ambulante e legal intensificada em Lajado E ainda, o 8 de abril foi o dia mundial de combate ao câncer Por isso, vamos te contar a história de uma mulher que encarou a doença duas vezes Isso e muito mais a partir de agora O Jornal do Nivate 2ª edição está começando Música Boa noite Aconteceu hoje à tarde a assinatura do contrato de construção de uma nova ponte Sobre o Arroio Saracuá, na rodovia estadual 413, entre Lajado e Santa Clara do Sul Com a presença do secretário dos transportes do estado, Pedro Vesfalen Esperada há pelo menos uma década, a construção da ponte vai dar mais segurança Os motoristas e pedestres que circulam pelo trecho A ligação vai ter 30 metros de comprimento e 12 de largura Com capacidade para suportar 45 toneladas Ela vai ser construída ao lado da ponte que já existe no local Mas que permite a passagem de apenas um veículo Readequações tiveram que ser feitas no projeto original A empresa que venceu a licitação Precisou rever o que havia sido planejado em 2007 O contrato atende a construção da ponte E o reforço da estrutura que já existe Está orçado em um milhão Apenas para edificação foram estimados 870 mil reais Os recursos são do governo do estado A previsão é que as obras comecem na segunda-feira Na semana passada, um círculo de pais e mestres Se reuniu com o prefeito Marcelo Calmo O motivo? A suspensão de subsídio para o transporte escolar De crianças que moram a menos de 3 quilômetros da escola A Câmara de Vereadores de Lajado aprovou por unanimidade O projeto do executivo que instituiu O Serviço Municipal de Transporte Escolar A medida pretende resolver o impasse criado A partir do cancelamento do subsídio Da prefeitura para cerca de 100 estudantes De 10 escolas desde o dia 3 de abril Nós tivemos uma solicitação dos pais Porque eles estavam preocupados com as crianças Com esse trajeto que as crianças percorrem Da sua residência até a escola Por serem estradas vicinais Estradas não pavimentadas Sem acostamento Então essa foi a solicitação imediata dos pais A resolução do Conselho Municipal de Educação Preveu o pagamento da passagem somente para quem reside A 3 quilômetros ou mais da escola onde estuda Até então a lei do Comédia Que regimentava os 3 quilômetros Então a partir de agora Foi criada a lei do município A lei municipal do transporte escolar Estabelecendo os 2 quilômetros O serviço vai estar disponível Aos alunos que moram a 2 ou mais quilômetros De distância do colégio Quem está abaixo disso E tem dificuldade para ir à aula Deve entrar em contato com a escola Eles vão fazer Primeiramente eles vão organizar Essa reunião do CPM Que é a do círculo de pais e mestres De cada escola Então eles fazem essa reunião Junto com o conselho escolar E nessa reunião Eles vão então Colocar quem são as crianças E vão fazer análise Realmente essas crianças Porque também nós não podemos atender Todas as peculiaridades Existem sim casos especiais E serão estudados então Em conformidade com o CPM E vão encaminhar para a direção da escola A direção da escola vai receber essa ata Informando quais são as crianças E quais são esses casos especiais Perde o benefício o aluno Que por opção dos responsáveis For matriculado em escola Mais distante da residência Havendo vaga em instituição próxima As próximas três operações de trânsito Relativas aos feriados de Páscoa Tiradentes e Dia do Trabalhador Vão ter intervalo médio De uma semana entre cada uma Para otimizar o trabalho Dos órgãos de segurança pública E trânsito envolvidos Foi realizado um planejamento conjunto Para reforçar as fiscalizações E combater infrações e acidentes A primeira operação da semana Santa iniciou na madrugada de hoje Em razão do feriado da Sexta-feira Santo O Serviço Público Municipal aqui de Lajado Não tem atendimento nessa sexta-feira Como as unidades de saúde vão estar fechadas Quem precisar de atendimento Deve procurar a UPA Que funciona 24 horas por dia E a seguir tem matéria Sobre a fiscalização sobre os ambulantes No centro de Lajado Já voltamos Voltamos com o segundo bloco A Comissão de Defesa do Consumidor A Participação Legislativa Popular A Comissão de Assuntos Municipais Da Assembleia Legislativa Popular E Comissão de Assuntos Municipais Da Assembleia Legislativa do Estado Confirmou para o dia 19 de abril Aqui na Univates A audiência pública Para debater os impactos Do programa de exploração De rodovias do governo federal E dos pedágios na BR-386 A Prefeitura de Lajado Intensifica as fiscalizações Ao comércio ambulante ilegal Inicialmente os comerciantes irregulares São advertidos Mas se insistirem na prática Podem ser multados Inclusive ter os produtos Apreendidos Em tempos de crise É natural que o comércio Informal cresça É cada vez mais comum Encontrar quem venda Produtos no semáforo E em ruas de grande movimento Mas se por um lado Ambulantes driblam As demissões Das indústrias Buscando fontes Alternativas de renda Por outro Geram incômodo Em comerciantes Tradicionais O comércio ambulante Tem uma série de restrições Inicialmente a gente entende Que o comerciante Que está pagando Aluguel dele Com funcionários Com carteira assinada Ele não pode Sofrer uma competição Desleal Inclusive com pessoas Com produtos Que a gente também Não conhece a procedência Não sabe de onde veio E a qualidade Muitas vezes deles Desde janeiro O executivo Vem estudando alternativas Para resolver o problema Conforme o secretário De planejamento E urbanismo Rafael Zanatta Já foram feitas Diversas ações Para reduzir Esse tipo de comércio A gente teve cuidado Esse ano De fazer uma ação De conscientização inicial Então os secretários Subiram a Júlia de Castilhos Para conversar Com os ambulantes Que estavam Trabalhando nessa região E a gente convidou eles Para uma audiência pública Que foi feita aqui na prefeitura Tanto com ambulantes Quanto com comerciantes Para a gente tentar Encontrar uma solução Para eles E inclusive Explicar para eles As regras Porque muitos Até falaram Que não conheciam As regras No momento E a gente explicou Para eles As leis Que regem O comércio ambulante Na cidade E demos um prazo Para que a partir de abril A gente avisou a eles Que a gente começaria Uma fiscalização Um pouco mais efetiva Nesse sentido Os vendedores informais Que desejam vender Produtos em lajado Precisam ir até A Secretaria da Fazenda O Alvará Tem um valor específico Que varia conforme A categoria Como alimentos Vestimentas Entre outras A Júlia de Castilhos A Pasqualine E a Bento Gonçalves Não são permitidas Esse tipo de comércio Então a gente tende A gente está Advertindo eles Inicialmente Mas novas medidas Devem ser tomadas A partir da semana Que vem Tem muita gente Que vem de fora Também Vendedores de frutas E de perfume E coisa assim Esse é um tipo De comércio Que a gente não entende Como produtivo Dentro da nossa cidade Então a gente vai combater E o número de clientes De telefonia celular Continua caindo no país De acordo com os dados Divulgados pela Agência Nacional De Telecomunicações Anatel Eles mostram uma queda De 15 milhões de linhas Comparando fevereiro Desse ano Com o mesmo mês Do ano passado Redução de quase 6% Segundo a Anatel A redução no número De linhas ativas É a mudança Da forma de comunicação Dos brasileiros Que estão deixando De usar o telefone Para falar E usando mais aplicativos De troca de mensagens Vamos para o rápido intervalo Seguida tem previsão do tempo Já voltamos Terceiro bloco Do Jornal do Univates O espelho de correção Das redações Do Enem 2016 Está disponível Para consulta Na página do participante Para ter acesso Ao material Os candidatos Devem entrar na página E colocar o CPF E a senha Com o resultado É possível saber Como se saiu Cada uma das 5 competências Além de comparar O desempenho Com os demais O Instituto Nacional De Estudos E Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Divulgou ontem As informações Detalhadas De estudantes Cursos E instituições De ensino superior Na edição de 2015 Do Exame Nacional De Desempenho De Estudantes As informações Representam Um acervo Sobre elementos Que interferem No desempenho Dos estudantes Além de garantir A transparência E promover A participação Dos agentes sociais Envolvidos Nas ações educativas Os dados Estão disponíveis No site do INEP Entre as metas Estabelecidas Nos planos municipais De educação A oferta De vagas Para crianças De até 3 anos Em escolas De educação infantil É um dos principais Desafios Dos maiores municípios Do vale No estado A situação É crítica Em 40% Das cidades A universalização Da educação infantil Para crianças De 4 e 5 anos Até 2016 Foi descumprida Agora Agora a previsão Agora a previsão do tempo Amanhã o dia Pode começar Com um nevoeiro Na região Mas ao longo do dia O sol aparece No vale E se intercala Com períodos De maior nebulosidade Em Lajado A temperatura Fica entre 13 e 26 graus Em Arvorezinha Fica entre 11 e 24 Já a cidade de Progresso A mínima deve ser De 12 E a máxima De 25 graus E no próximo bloco Vamos te contar A história da Eli Ela que encarou O câncer Duas vezes É em seguida Retortamos Retortamos Com o último bloco Do JU O Lajadense Conta com novos reforços O meia Gabriel Davis Já teve seu nome Confirmado pela direção Na semana passada Mas se apresentou Somente ontem Já o atacante Saldanha É a grande novidade O jogador esteve No passo fundo No gauchão Desse ano E veio pro Lajadense Antes mesmo Do término Da competição Com a chegada Dos dois atletas O número de reforços Chegou a 5 Com o campeonato Em andamento E fechou assim O ciclo de contratações O próximo jogo É hoje Às 8h15 da noite Contra o São Luís Em Juí O centro de treinamento Marcel Stimmer Está com nove vagas Em aberto Para o turno Da manhã E seleciona Crianças com idade Entre 6 e 10 anos Que desejam Se tornar patinadores Profissionais As fichas de inscrição Estão sendo distribuídas Nas escolas de Lajado Para que sejam devolvidas Na verdade Devolvidas Perdão Até o dia 19 de abril A audição É dia 20 de abril Às 8h da manhã No ginásio Professor Nelson Branquer Além das nove vagas Para o turno Da manhã Também vão ser selecionadas Mais seis crianças Para cadastro De reserva Três para o turno Da manhã E três para o turno Da tarde A etapa de estrela Do circuito dos vales De corrida Caminhada E cangu Segue com inscrições Abertas Até o dia 1º de maio A prova é no dia 7 Do mês que vem A partir das nove da manhã Os trajetos São de 3, 5 e 10 quilômetros Para a corrida Três para a prova de cangu E 13, 5 quilômetros Para a caminhada Oito de abril Foi o dia mundial De combate ao câncer Por isso Vamos te contar Uma reportagem De mostrar Na verdade Uma reportagem especial Que conta a história Da Donnelly Uma mulher de 55 anos Que encarou o câncer Duas vezes Quase todos os anos Eu fazia meus exames Até 2012 Quando apareceu Eu também tinha feito Meus exames em janeiro Depois, então Até maio Eu fui me Eu fui me tratando E apareceu E apareceu esse câncer No seio Aí Para te ver Em questão de janeiro Até maio 45% do câncer Tinha se manifestado Quer dizer Quase a metade do seio Já estava tomado De câncer Donnelly Donnelly E aí Tinha câncer Câncer de intestinos Então nos ajudaram Muito mesmo Depois que ele tinha falecido A minha intenção Sempre foi De ajudar a PECAM Mas depois Eu precisei Da PECAM Também Então a PECAM Na nossa vida Ela foi assim De uma importância Enorme Aí ali no primeiro momento Ela chegou Uma pessoa triste Porque ela já estava Passando pelo segundo câncer Uma do dezessegundo câncer Porque ela passou Com o marido dela Que recém Ele tinha entrado em óbito E ela começou A participar das atividades Ela teve assim Um crescimento muito grande Assim Sendo um apoio Para as outras Que estão chegando Como ela já vai fazer Quase cinco anos Passou por quimioterapia Fez a cirurgia Também Ela está bem O câncer É uma doença delicada Mas com força E apoio da família Pode ser superada E foi isso que aconteceu Na história da Eli A minha família Foi essencial Nesse tratamento Eu já Como já não tinha mais Um marido Que já tinha falecido Então tinha os meus filhos Assim foi Foi tudo Porque família É tudo Então apoio Ia junto Estou aí Para qualquer coisa O amor O carinho Também Pude contar Com pessoas Amigas Amigas de verdade Daqueles que aparecem Nos momentos Mais difíceis Além da família Amigos Existem entidades Como a PECAM Um centro Que junto Luta pelo combate Ao câncer A gente sempre diz Que é uma corrente É uma família Os novos Que estão chegando Eles são Tanto Recebem o apoio Da equipe Como pelos outros Os outros pacientes Que estão na casa Os usuários Que bacana A Eli na verdade É um exemplo De que com força O câncer pode ser superado E nós vamos ficando por aqui Mais notícias amanhã Na primeira edição Do Jornal do Invates Ao meio de 15 Obrigado pela sua companhia Bom feriado Boa noite 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 Obrigado.